Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mais um vídeo aí com o nosso parceiro Pedrão aí ó, com a sua CBX Twister 300, é isso mesmo? É isso aí, CBX 300 é Twister, é louco rapaziadinho, hoje vai tá de que? Ó, lê aqui ó, lê, lê lá, lê lá, Central Atom a mais brava do momento Você é o tal do preparador? E você é o que? Deixa eu ver, preparador também, tá todo mundo de preparador hoje Rapaziada, como vocês viram aqui, a moto já tá desmontada, mas mano, eu vou falar pra você, tem que amarrar as mãos desse cara aqui assim, Ricardo Por quê? Mano, ele já foi arrancando tudo, eu falei, mano, vai quebrar o bagulho, galera, calma, pelo amor de Deus Mano, aqui é mó trabalhoso pra poder tirar, tem que ter mó cuidado, sabia? É mesmo? Dá trabalho, neguinho? Ô, parece um, é, você já, é, você já brincou com um leve? Já, 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 é, aham Rapaz, ó, vem meu tanque dela aqui É mais difícil que a S1000? É, mais difícil que a S1000 Olha o tanque dela aqui Só a capa, rapaziada Quanto será que custa uma capa dessa se o cara cair e tiver que trocar, hein? Vou falar pra você, ô, Rick, o sistema dessa moto aí é o mesmo da 07 Ô, pera aí, o que que é esse aqui? Ah, rapaz, é um protótipo? Tá de porta, né? Rapaz, e corre, neguinho? Não corre nada, imagina Meu Deus do céu Será que vira que vai colocar um tanque desse aqui assim, ó? Então, pensa Vai ficar bonito o tamanho Ô, Rick, ó, aqui tem que tirar esse parafuso aqui, que é preso no tanque Esse parafuso aqui, que é preso na lateral E esse aqui, que é preso lá na frente, ó, esses dois aqui, ó Meu, dois, quatro, seis, oito, doze Adiantando, o Pedro já tirou as asas pra nós, né? Ah, ele veio sem asas Ele veio sem asas, né? Pra adiantar, porque senão aí a gente ia ter mais trabalho ainda Essa parte da chave aqui, e aqui é a parte do tanque, é só encaixado Não precisa desmontar nada E marcha! Oreguinho, só que eu já analisei ali, eu vi A gente tem um problema muito grande e sério Mas pra nós, a gente vai tirar de ficha isso É, tranquilo Não tem sonda de banda larga, não tem como a gente pôr a Nanopro aí, a Flutec Pra regular a sonda, e qual que vai ser o plano? Nós vamos ter que ativar o modo, o modo caverna O modo caverna O modo raiz Então hoje Hoje a gente vai trazer o modo raiz numa central, da central Atron Regulando sem sonda E não é qualquer moto, né? É uma moto de praticamente quase 30 mil reais Se vai quebrar 70 mil reais, nem eu Eu nunca vi nem como que é Esse motor é bonito, hein, mano Meu sonho é ter um motor desse na minha 160, hein Parece um motor de 160 bombado, né? É, né? Meio fortão, né? Bombadão, mano Então é isso aí, neguinho Qual que é o primeiro passo que você vai fazer agora? Primeira coisa, Henrique, é tipo assim Essa moto aqui não tem nenhum mapa pra ela Não existe Se você for lá na... É, entrar na central Atron Não vai ter mapa pra ela Não vai ter mapa pra ela O que que dá pra fazer aqui? Baixar o mapa da CB300 Flex, né? Que dá certo também E o da CB250 É, que é a modelantia Dá certo no mapa aqui Porém, você vai ter que acertar a sonda Por quê? Lógico, a cilindrada dessa daqui é bem mais que as outras, né, mano? É E outra coisa que eu vi também Inclusive eu já fiz um teste na minha vida passada Na minha vida passada Na minha vida passada De combustível, você entendeu? Então se você colocar o mapa da CB300 aqui Vai dar bastante falta Ou é mesmo, né? O que que deve ter de vazar um bico desse aí Dessas motos novas aí? Então... E tamanho de TBI Aparentemente isso aqui mudou muito É menor então É menor então O CB300 é 37 É igual da... Da CB250 Ah, tem Só que a válvula é maior É 27,5 Normalmente, que é... Pelo que eu vi aqui O acerto de combustível é bem parecido, né, mano? Entendeu? Tipo, do módulo original Pro... Da CB250 pra CB300 Pelo ali O acerto ali de combustível Mas assim A pessoa que for... Que for colocar Dá pra fazer o... O acerto Tipo assim Meio que superficial, sabe? Aham Pra não ficar perdido aí Eu vou mostrar aqui Então é isso aí, rapaziada Você que tem uma... CB300 aí Das novas, né? CB300 2023 Quer comprar uma Central Atlon É... A gente também vende Central Atlon Outro Giro vende Central Atlon Pra você adquirir a sua Central Atlon É só você acessar O WhatsApp que está aparecendo aqui Ó Acessa esse WhatsApp E a gente tem pronta entrega A Central Atlon Oi, que eu vou falar pra você Já dá pra mandar com o mapinha do Pedro, hein? Já manda com o mapa do Pedro, né? Lembrando que essa moto aqui Só anda no álcool Só álcool Só álcool Isso que eu ia perguntar ontem No último... Na verdade, no último vídeo Que combustível que estava a moto Que eu esqueci Então a moto está andando... Ela é flex, lógico A moto é flex Você está andando só no álcool Álcool puro Álcool puro Puro, puro É bom saber, rapaziada E... Então a gente vai fazer agora Para a gente não, né? O Neguinho Que hoje eu sou todo gravadeiro Preparador e gravadeiro Ô Rick, a partir do momento Que você coloca o módulo átomo Cadê? Tava aqui Aqui É... Ele não consegue fazer a leitura Se é gasolina ou se é álcool Entendi Você fez o acerto no álcool Vai ser só álcool Só álcool Se o acerto na gasolina É só gasolina A não ser que você use o módulo original Aham O original ele sabe fazer a leitura De combustível Se é gasolina Ou se é álcool Pela sonda Entendeu? Entendeu? Então muito cuidado nessa hora aí Você achar que a moto é flex Colocar o módulo flex Ou módulo átomo E achar que vai continuar flex Não vai É... O cara tem que fazer a regulagem A central não vai reconhecer Se você está andando na gasolina Está andando no álcool, né mano? E só uma coisa A twisteira, mano No álcool Ela fica muito mais top, velho É, né? Você nem compensa Ah, na verdade Qualquer moto fica mais top no álcool, mano Nem compensa, mano Olha, essas motos aqui Ela... A taxa é única Vamos supor Ela usa 11 de taxa Você entendeu? 11 de taxa na gasolina É um exemplo Não sei se é 11, entendeu? Eu nunca falei É, geralmente vem com 9 e pouco Só as SMI As 4 cilindros mesmo Que vem com 13 de taxa Esse XI vem 12, né? Acredito? É, nada PCX 12 de taxa Misericórdia Ah, mas é comando variável, né? PCX O que eu ia reforçar aqui É, vamos supor É... A taxa do álcool Não é a mesma taxa para a gasolina Como que a moto anda no álcool E fica melhor? Por quê? Ela mexe no ponto de ignição Entendeu? Por isso que ela fica melhor no álcool Aguenta mais pontos Exatamente Com mais pontos A moto fica melhor Aí o módulo faz a leitura que é álcool Coloca mais pontos A moto, tipo assim Automaticamente ele manda mais combustível Coloca mais pontos A moto vai ficar melhor mesmo É Um pouco melhora do álcool Porque a explosão do álcool é melhor Então já melhora um pelo Mas só que se o cara não colocar um pouco de ponto Não adianta O álcool ele tem mais oxigênio Na verdade o álcool tem oxigênio Mas está com a posição dele O pessoal fica falando Como se fosse um nitrometano Eita Então vai Aqui está o módulo original Dali Vamos ligar ela Ver se vai ligar Ligou Quadrão Nossa Parece que está acordando Tipo com uns 5 mil RPM Pouco né Pouco né Pô A galera vai ver Está meio escuro aqui Mas ela teve um probleminha A lâmpada Ela Desfaleceu Ela não quis mais Fazer a luminosidade Para mais Aí depois o nosso editor Ele dá uma clareada Para vocês Qual que é a fita Meu pai Coloquei tudo aqui Quem tem Vai ter a CB300 Ou tem Vai Tipo Minha calma aqui Primeiro tem que tirar o banco aqui É meia hora só para tirar Só para tirar Só para tirar o tanque Meia hora Tira o banco traseiro Venha aqui Tira o banco dianteiro Tira Resumindo Resumindo Você pode colocar a central ato E por cento dessa cidade Que ninguém vai conseguir roubar a central de você Só se roubar a moto É Essa aí Não vai O cara tem que roubar a moto inteira Para tirar a central Preparador Vamos lá Aqui já está meio solto Que eu deixei adiantado Certo Ela vem a capinha do módulo Que está ali Pega ali para mim Aqui Vem a capinha Olha A braba Essa capinha aí Bonitona E esse aqui é o módulo original Porém eu vou arrancar Esse módulo original aí É mais ou menos parecido Com os da 300 Ele é quem rir Não é quem é denso É o plug é padrão É na hora que for encaixar o módulo aqui Tomar muito cuidado Tem vários Vários pinos lá dentro Olha lá Vou focar aqui para vocês verem Olha lá Dá para ver certo os pinos Tem vários pinos E tem muito caso 70 e 10 pinos Que na hora que você vai colocar o pino aqui Entorta alguma coisa aqui Se forçar Quebrou já era Mano Perdeu um módulo Obrigado Então verificar aqui Aí vai ter que mandar Para manter em sono Vai ter Verificar se os pinos Está tudo padrãozinho Tudo certinho Tudo retinho Porque se tiver torto Vai dar Aí sabe o que acontece O cara vai Abriu a reclamação lá na alta Fala assim Ah a central veio com o pino torto É A centralzinha Malanda Malanda Mané Mané Encaixa mano Na teta Não precisa fazer nem força Olha Olha lá Encaixou Agora só Pula o gaio Olha lá Olha fez o cleque Nossa senhora Quebrou aqui Pedro Quebrou Pelo amor de Deus Rapaziada Como vocês viram Já colocamos o módulo aqui Na Na CB300 F F de Ford Liguei a chave Vou fazer o scan aqui agora O scan Scan Escaneamento Esse modo de demonstração aqui Você pode fuçar o tanto que você quiser Não vai alterar lá no módulo Certo Você vem aqui Acha seu módulo 006479 Clica nele Ele vai pedir uma senha A senha vem na caixinha A senha vem na caixinha Desse jeito aqui Vamos mostrar Quebrei a chave Pega a coleção de módulo aí Então Nossa senhora Chama no Whatsapp Aqui Vai vir um papelzinho Igual esse aqui Esse aqui é o número do seu módulo Isso aqui é a senha Não elimina o zero Senão não dá Tem que ser a senha inteira Completa Certo Tem muita gente que elimina o zero aí Achando que não precisa colocar nada E aí dá bode Certo Essa central aqui Eu já tinha conectado com ela Então eu não vou precisar colocar a senha É isso aí Ó Só vou mostrar aí pra rapaziada As módulo As módulo compatível Pop Bis CG Tipo Todos usando né Inclusive 9x9 Meu sonho Meu sonho era ter uma pop Aí ó Agora sim viu Vende pra ele ó Você não trabalha na Honda É pode sim Vai deixar 20 mil likes nesse vídeo Que eu compro uma pop Fechou então Comigo lá em geral 20 mil likes e compra uma pop Lá você zera Fechou Beleza Nossa aí é vida hein neguinho Se deixar 30 mil likes O Rick compra duas Uma pra mim e uma pra ele Meu Deus do céu Aí supeto pra fazer um negócio bom Imagina racha de pop Você é louco Nossa neguinho Se você comprar uma pop mesmo Mano você vai começar mexendo bagulho Você vai andar só de pop Você vai vender até his head Vai deixar his head só pra final de semana Pra bater nos coitadinhos de 600 O Rick já tá conectado o módulo aqui Porém Conectou É Não tá com mapa Então vamos fazer assim ó É Eu vou fazer do método que eu sei né Que eu acho mais fácil Mas tem outros métodos também Que você vai adquirindo experiência Conforme usando Como eu já tenho 60 anos Eu já tenho um pouco de experiência Eita nóis head lá Aqui no fundo Ah tá mesmo Ó Aqui Tem uns mapa Certo CB Twister 250 Então pra galera que tá entrando agora E pode entrar aí no site da Atlon Exatamente Você vem aqui no site da Atlon Olha lá rapaziada ó Você coloca Atlon.com.atlonrace.com.br Não tem erro Isso mesmo Você colocar Se você colocar mapas Atlon Ele já vai Já vai entrar Já vai direto No site Certo Então você vem aqui Coloca CB Twister 250 Ou você coloca aqui ó É CB 300 ó Vai aparecer vários mapas também ó CB 300 edit Só que você faz a leitura certinho Do que que tem Do que que o rapaz Acertou e tal Geralmente eu gosto de Baixar o mapa original Então o que que eu faço Eu vou na própria central Digito o código E vai aparecer o mapa Original da moto O mesmo mapa que tá No módulo original Eu venho aqui e baixo Vamos dar um exemplo Vou baixar esse mapa aqui agora Eu venho e clico aqui ó Mano Dois segundos Já baixou Se no caso tivesse aí CB 300 álcool Você já podia baixar Um ano álcool Um ano álcool E pôr aqui e testar Entendeu Aqui Se você Que nem eu expliquei No começo do vídeo A de CB 300 Como o TBI e o bico Tem mais vazão O módulo manda menos combustível Você entendeu Então se você baixar Esse mapa aqui Você vai ter que acertar Um pouco mais A questão do combustível Se você for andar no álcool Certo Agora O mapa da Da Twister 250 Como o TBI é padrão Praticamente do mesmo tamanho O acerto vai ser Tipo assim Mais fácil Você entendeu Ainda mais se você tiver uma sonda Ou adband Alguma coisa assim né Aqueles realmente Eu gosto de adband A realmente eu não gosto não Eu gosto de adband Beleza Baixou o mapa Tá tudo certo Você vem aqui Vamos entrar agora Na No aplicativo da Da Atom Vem aqui ó É Arquivos e licença Você vai abrir o Abrir um arquivo Abrir um arquivo No caso O arquivo que você baixou Aí vai estar aqui em Recentes né Não sei como que é O celular de cada um Mas aqui ó Aqui tá marcando O horário que eu baixei ó 10 e 46 Então é esse mapa aqui Agora é 10 e 47 Eu venho Vou clicar aqui Olha lá Aí você clica em enviar Na hora que você clicar em enviar Vai carregar um monte de dados Você entendeu E ele automaticamente Vai dar um ok Aqui na tela Certo Tá Não vou fazer isso agora Porque já tá com o mapa pronto aqui Você entendeu Que eu deixei no espeto E eu não tenho ele salvo Então se eu colocar em enviar aqui Vai sumir um mapa que eu fiz Certo Então aí beleza Na hora que você clicar em enviar aqui E der ok E automaticamente ele vai cair nessa tela aqui Certo Caindo nessa tela Qual que é o próximo passo que você fazer Você vai vir Vai conferir Conferir as coisas Primeiro que eu confiro É a configuração do motor Eu venho aqui Configuração do motor Eu vejo como que tá A parte do 2-step Que geralmente vem ativado Vem desativado 2-step aqui no caso tá ativado Funciona de terapia no 29 Tá ativado E outra coisa eu faço A Como fala Confuração do TPS ali Da leitura É A calibração do TPS Então aqui Em TPS 0 E em TPS 100% O que que eu faço Eu clico em atualizar aqui Ele vai dar A numeração de TPS 0 416 O que que tá marcado aqui 412 412 Então eu vou vir aqui Vou acertar aqui pra 416 E vou dar 100% TPS Pra ver o que que vai acontecer aqui no valor Olha lá Olha lá agora 100% TPS 3.580 E aqui tá 3.584 Vai rolar 3.580 Tava 3.480 E alguma coisinha Calibrou o TPS Só fazer isso aí Tá tudo certo Aqui ó RPM máximo dos mapas Aqui É onde você quer Até que Que corte você quer trabalhar É No mapa principal Opa Certo Bateu a sua Tá indo pro 70 Aqui eu vou deixar Vamos supor Com 10.000 de RPM Então eu vou vir aqui ó Opa Vou vir aqui ó Tô clicando lá em cima Aqui ó Vou vir aqui Deixar com 10.000 Certo O mapa principal Vai tá até 10.000 Você entendeu? A partir do momento Que você subir o RPM lá O corte Vamos supor Ah vou deixar com 10.200 Se você fazer isso aí A partir de 10.000 10.000 Não tem mais mapa Então é perigo você ter quebra de moto Então é bom você deixar um pouco a mais Tipo deixar com uns 11 Mapa até 11.000 Mais ou menos É Vamos supor Você deixa aqui Vamos supor Eu vou fazer Eu vou fazer um mapa de 11.000 Eu deixo aqui tipo com 11.000 Por exemplo Né Aí eu faço um mapa até 11.000 Aí não adianta o cara colocar o corte pra 12 Que não vai ter mapa até 12 Não vai ter mapa Exatamente Então não adianta fazer isso Aqui como eu vou deixar um corte de 10.600 Eu vou deixar o mapa até 10.800 Fechou Já era Aqui já tá calibradinho Beleza O segundo passo É vir aqui Em corte de giro Agora é onde você vai deixar aí Aqui tem várias opções Sem corte Corte de injeção Que corta só o TBI Corte de ignição E ambos Eu deixo corte de ignição só Pra naquela vinha Cortar a ignição E dar os pipocos É Na verdade não Na verdade o corte de ignição Ele corta só a faísca Mas o TBI Ele continua alimentando Refrigerando o motor Entendeu? Aí aumenta a segurança do motor Dularabilidade Two-step Dá pra deixar O corte de injeção Inguição E ambos Aqui dá pra deixar o corte de ignição Aqui as configurações que você tem que mexer Pra cada moto Pra poder dar tiro Vamos supor Se você baixar esse mapa aqui Pode ser que ele não vai começar a dar tiro logo de cara Principalmente as motos álcool É muito difícil Por quê? Por causa do álcool em si As motos gasolina É bem mais fácil pra dar tiro É Beleza Essa parte aqui tá configurada Do corte Tá tudo filé Agora a gente vai aqui Em acerto Olha lá rapaziada Quando vocês for fazer o acerto Das suas motos Onde que vocês vão mexer? Injeção com carga Entendeu? Esse daqui é o mapa principal Você entendeu? Esse injeção com carga É no caso você andando com a moto Isso Dando carga De TPS E se você quiser incrementar um pouquinho mais Você vai vir aqui E ignição com carga Muito cuidado aqui Porque aqui mexe bastante também Em acerto de combustível Aqui faz furar pistão E tipo assim Aqui mexe em temperatura da câmera Tudo mano Você entendeu? Então Quem não sabe mexer Não mexe Deixa o mapinha original Que não vai ter dor de cabeça Você entendeu? Beleza Aqui ó Ah minha moto não tá parando lenta Ela ficou com um pouquinho na falta Tal Você vê aqui Injeção sem carga Entendeu? Aí você vai mexer aqui no começo Vamos supor Ah a moto na lenta tem que parar Com 1500 RPM Então você vai vir aqui 1500 1600 1500 E vai vindo colocando combustível Você entendeu? Aí ela vai Aí vai começar a acertar a lenta Beleza A moto parou na lenta Mas tá acelerada Você vai vir aqui Injeção sem carga E vai começar a mexer no ponto Atrasar e adiantar o ponto Pra ela baixar Pra ela baixar Ou se tiver tipo Meio que afogando Você colocar mais ponto Pra ela poder acelerar Certo Essas coisas que tem que mexer O resto Não precisa mexer em nada A não ser Que você vai fazer Se tiver a sonda No caso Ele mexe no combustível Isso É no caso aqui Tipo uns por Ah eu quero fazer um acerto fino Na hora que eu tô 60% TPS A moto tá dando uma faltinha Ou tá dando um excessinho Aí tem ó Eu gosto de mexer nessa parte Aí aqui ó 60% 100% Essa parte aqui Já é pra um cara mais avançado O cara que já domina o trem É isso aí mesmo Um cara iniciante Ele não vai conseguir mexer de cara aqui Exatamente Aqui ó Você coloca O valor que você quiser Se você quiser colocar 80% de TPS Você vai trabalhar Nos 80% TPS Ah tem opção de mudar aqui também? Tem Entendeu? Aqui tipo assim Aqui é o padrão do módulo né Aqui ele vem 100 Que é 100% TPS Aí aqui você autora e trabalha Onde você quiser Entendeu? Entendeu? E também tem aquela parte Essa outra aqui ó Que é inteira Aqui o 100% Aqui ó Transição de injeção No caso aqui Isso Vai ter ele completo já né Você vai ter aceleração Desde De 0 De 0 até 100% E você vai acelerando Ele vai fazendo o caminho E você vai vendo aí Onde que tem Mas isso daí vai ter que Taca a sonda Claro Você vai fazer o caminho aqui Ela vai mostrando o caminho E vamos supor que lá Deu 2 de sonda Aqui com 70% Você vai lá e E aumenta E aumenta ou abaixa O combustível Exatamente É Outra coisa que eu queria falar aqui Tem um jeito mais fácil Pra tudo Resolver todo esse problema Pra você ter um acerto assim Logo de cara Tem um ajuste rápido Que é simulador de carburador Você entendeu? Aqui ele mexe Na baixa Média E na alta Aqui na baixa Na hora que você vai sair com a moto Média Que você tá meio cabo E alta Na hora que você tá de cabo enrolado Então você vem aqui A minha moto tá dando uma faltinha lá de alta Você vem aqui Só vai colocando aqui Lembrando que isso daqui Não é um acerto fino É só um quebra H Eu não sei mexer em nada Não entendo nada Aí você vem aqui Vem essa parte Ah minha moto não tá ruim de lenta Aqui ó Combustível E abertura do ar A abertura do ar Quem sabe É o Sensor de marcha lenta aqui Certo E combustível É o bico que vai mandar o combustível Mano Isso daqui É como se fosse um Uma mão na roda É um videogame Então agora Ligue aí pra nós ver Esse trem funcionando E eu quero ver Coisa que eu quero ver aí Porque no último vídeo Ela cortou comigo 169 Rapidinho Cortou três vezes Na baixadinha ali Eu quero ver o giro agora Como que vai ficar Porque ela tá limitando assim ó Tá com preguiça parece Vamos no corte de giro aqui Lembrando que ela vai vir Na categoria aqui Na categoria Vai vir na casa do 9600 Que é um corte original Pra uma moto dessa aqui Pra uma 160 Uma CB300 Aí então aumenta aí Eu quero fumegar ela Aqui eu vou deixar sem corte Tá rico Porque a moto não é minha Sem corte? A moto não é minha Eu quero que se lasque Você entendeu? Meu Deus 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 Você trabalha na Honda Só pedir e comentar o outro motor Ah não Eles vendem só o motor? Vem 70 mil 7 mil Olha lá Quase acertei Você errei por um zero Nossa negada Então o neguinho vai ligar aqui agora Rapazes Eu tava brincando Não vou deixar sem corte não Sem corte eu só faço Nas minhas motos Porque eu já fiz a preparação do cabeçote A preparação do motor Pra poder suportar Carga de mola Que é o mais importante Exatamente Praticamente mil no corte Um pouco menos que mil Se subir mil Ela vai ganhar de 10 a 15 por hora Dependendo aí Se começar a passar de mil RPM a mais A mola não vai suportar 160 mesmo 150 não suporta Não tem carga de mola pra isso Todo motor Todo motor Todo motor Ele tem a segurança de mil RPM a mais É Todo Tanto mil É 600 cilindradas Uma moto Que eu já vi Por experiência De cara experiente Que não é bom abrir mil Que não é aconselhável Hornet Hornet né Paulinho falou Não abre Se abrir é 200 300 Não abre Que Hornet quebra Abre mil Mas sabe por que Porque os caras Querem ficar dando no corte Toda hora Então Você entendeu A nossa tem que Abre mil Mas mil É só pra você ir lá E tentar fechar a cesta O cara quer vir de primeira Vamos supor Corta 10 O cara quer vir 11 11 Segunda 11 Terceira 11 Por isso que é Do two step Você coloca lá Um 6 mil giro É Dá o corte Dá os tiros Bonito Já era Já era E é super seguro Bom Aqui já está tudo configurado Belezinha Agora é só ligar a moto E vamos ver se liga Vai Aí rapaziada Agora é a hora Depois que você faz Tudo a configuração Reiniciar O módulo Ah entendi Ligar A chave E ligar de novo Injetou Bonitinho Fez o barulho Do Partida Opa ligou Parou lenta Rapaziada Escapizão GRS O brabo Do momento Subiu o óleo Beleza Galera Sabe por que ficou assim Que a lei também Querendo afogar Porque eu fiz a Reconfiguração Do TPS Entendeu Então na hora que eu acelerei Aqui já deu Chega aí Ficou a lente Ficou a lente é normal Rapaziada Filé Esperar ele fazer a lente Por aqui Como eu desliguei O que você vai fazer agora Vou mostrar Para o pessoal Para ver Aqui no mapa A moto girando Ah entendi Aqui mostra a temperatura do motor Mostra tudo Rapaziada Olha lá Lenta Em 1600 1500 A temperatura do motor Está em 71 graus 71 graus A moto está carregando em 12 12 e 3 Mais ou menos Olha Por que você não coloca a mão no bolso? Olha A moto em lenta não carrega Só em Carregando normalzinho Depende Agora vamos Vamos montar a moto Para você dar uma volta Eu quero descobrir Que a malaria Ah verdade Passar a dinamão primeiro Passar a dinamão Galera Como vocês viram no comentário do vídeo A moto está correndo igual 6 mil rios Ah E agora Vai desativar o two step Ela vai dar no two step Entendi Vai desativar o two step Desativa o two step Então O two step Ele é feito no neutro Ou na embreagem Certo A partir do momento Que ele embreia Ela dá o two step Embreiou Dá tiro Ah Eu não quero mais Colocar o two step Então você vem aqui Acerta Oh Perdão Vem aqui em corte de giro E coloca aqui Desativado Aí Já é Agora vai Agora gira Agora gira Agora gira hein Pedrão Agora gira Cê tá louco rapaziada Então agora é descobrir Se ela ganhou potência Eu diria que a gente não mexeu muito Em acerto de combustível Mexeu pelinho Não vai dar pra tirar Muita cavalaria dela No momento agora Porque a gente não tem A sonda de banda larga Se a gente tiver essa sonda ali De banda larga Né A nanoprolia da Fultec Aí eu falo pra você Que dá pra tirar um Cavalo e meio Mais ou menos Dessa moto aí Só de acerto né É dá porque geralmente Vamos supor A moto injetada Ela já vem bem certinha Mas ela vem um pouco gorda Na verdade não é gorda É Tem uma A proteção do motor Tem um valor ideal Pra cada moto Cê entendeu Que vem potência Então a moto gasolina A gente costuma deixar De 90 89 91 Cê entendeu É onde vem potência O motor E moto no alto Aí a gente deixa Na casa dos 86 88 88 Entendeu Aí cada moto Cada moto Tem moto que vem potência Com 84 Tem moto que vem potência Com 88 É o protótipo mesmo ali A moto de corrida Andra com metanópolis Do metano A sonda dele É na casa 75 Nossa Ele vem potência Que trabalha bem gorda Bem gorda mesmo Cê entendeu É onde vem potência Se você secar a moto Cê começa a amarrar Quebra o motor Cê entendeu E Então ó Como já tá um vídeo longo Já um vídeo de praticamente Quase meia hora Só de Parafernalha Parafernalha É só explicando A central E a explicação Da central átua Que você vai poder Tá fazendo um acerto Aí Não só na nossa B300F Mas como na nossa B300 Ou outra moto sua Aí No passo a passo Então o próximo vídeo agora É Passar no dinamômetro Vê cavalaria E top speed de novo Top speed Com giro aberto agora Nossa Cê tá doido É mesmo Vai fazer comando essa moto Mentira É nada rapaziada Comando é dobalo Mano E é facinho Tirar o comando aqui Pelo jeito É agora desmontado É desmontado Pelo amor de Deus Ah e o top speed Então eu vou fazer assim Sem nada Na peleira Eu vou Na peleira assim mesmo Então é isso rapaziada Até o próximo vídeo E tchau E tchau